A solenidade de entrega de ônibus escolares a 11 municípios do Maranhão ocorreu no auditório do Palácio dos Leões, na manhã desta terça-feira, na capital São Luís. A ocasião foi presidida pelo governador Flávio Dino, que destacou a aproximação política com o município de Caxias. O município de Caxias é um dos mais importantes do nosso estado, um município de longa tradição econômica, política, cultural. Por isso, sempre tem respeito por parte do governo do estado e traduzimos esse respeito em ações concretas. O investimento do Tesouro Estadual em ônibus escolares gira em torno de 2,5 milhões de reais. Caxias foi um dos municípios beneficiados com ônibus, que foi entregue por meio do Programa de Apoio ao Transporte Escolar, que visa dar dignidade, conforto e segurança para os alunos. O ônibus recebido vai ajudar no transporte de 1.332 alunos. Esse transporte escolar, ele contribui para a melhoria do ensino cada vez mais. Contribui para que as crianças estejam presentes às aulas. E isso é muito importante para nós. E isso aqui é o começo de um grande trabalho, para que cada vez mais a educação de Caxias possa ter o valor que a gente quer dar. Dentro do Escola Digna, nós lançamos o Pacto Estadual pela Aprendizagem e uma de suas vertentes mais importantes é justamente o apoio ao transporte escolar. Porque nós não podemos garantir a aprendizagem adequada sem garantir o acesso do estudante à escola e à sua permanência. Caxias transporta atualmente mais de 7 mil estudantes na zona urbana e rural, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, acredita que a parceria com o governo do Estado tende a ser cada vez mais frutífera. E não há desenvolvimento de um município sem educação. Então está de parabéns Caxias, o prefeito Fábio Gentil, o governador Flávio Dino, enfim, toda a população, todos os estudantes de Caxias. É isso que nós queremos, uma parceria que possa ajudar cada vez mais Caxias a se tornar a nossa princesa do sertão a melhor cidade do Maranhão. Mais uma importante conquista, uma ação para beneficiar não só o município de Caxias, mas vários outros do Maranhão, que vai melhorar a qualidade de vida dos nossos alunos. Tenho certeza absoluta que quando você oferece uma boa estrutura, uma boa infraestrutura, um bom transporte escolar e bons professores, a tendência é que a nossa educação melhore cada vez mais e que a nossa nota do IDEB seja cada vez melhor.